Como filho, como filhos que somos Talvez você não ganhe nem sequer um abraço com seu filho E você esteja pensando hoje por ele Talvez você tenha saído lá da sua casa Sem motivo às vezes pra vir aqui Se quer derramar uma lágrima Por que o moleque deixa ficando praia? Por que ele chora? Por que ele tem que pular? Quando você se mostra ser grato ao Senhor Ele abre o sol pra você E o que é uma lágrima de um filho É uma obra de um filho É o barato santo e amente É o que ele chama Ele abre o sol A porta está dentro de mim Ele abre o sol Ele abre o sol Ele abre o sol Estás bem-vindo, este é o Teu Amém Vem, eu te amo Acorda escasas Abre o cantar Eu tô alquimando Cante Tu és o Teu Este é o Teu Este é o Teu Diga o Teu Pode entrar A casa é Sua Este é o Teu E é Sua A vida A mente é Seu Eu não quero mais Vem, eu te amo Pode entrar A casa é Sua Vem, eu te amo 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 Deus te abençoe Sim, amor, sim! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?